Eu sei que isso só vai piorar. Você só pode ter medo do futuro. Se esquecer o que Deus fez por você no passado. Por quantas vezes você esteve em situações em que não pode encontrar uma saída? Simão, por quanto tempo você e sua esposa sofreram e esperaram por um filho? Nós esperamos nove anos e achávamos que não ia acontecer. E ele não esteve com você todo esse tempo? Ele nunca nos abandonou. E ainda está, irmão. Ainda está. Assim como esteve com o seu povo em toda a história. Ah, Simão. As histórias, Simão. Elas são tão importantes, pois nos mostram como as promessas de Deus vão ser cumpridas. Noé, eu entendo. Mas eu não consigo. Tá? Me desculpe. Me desculpe. Olha eu. Eu preciso ficar sozinho. Desculpe. Não. Estamos juntos agora. E eu vou ajudar você a reconstruir tudo o que perdeu. Vem, irmão. Vamos atender as ovelhas. Eu quero mostrar algo a você. Eu quero mostrar algo a você. Eu quero mostrar algo a você. Simão. Olha as estrelas no céu. Todas elas regidas pelo poder de Deus. Milhares e milhares de estrelas. Todas elas regidas pelo seu poder. Não adiantam e não se atrasam. E assim é com as nossas vidas, irmão. Deus tem planos para nós. E eles vão ser cumpridos ao seu tempo. Entregue. Entregue toda essa angústia. Todo esse sofrimento. Se entregue de todo o coração. Amém. Nessa hora em que vejo estrelas a brilhar. Com o coração aberto eu busco a ti. Tão confuso para entender esse mistério. Que a mente é incapaz de compreender. Abre os olhos meus. Eu quero ver a tua luz. Pai da eternidade, Deus te abra. Deus maravilhoso, conselheiro, criador. Deus maravilhoso, conselheiro, criador. Quanto eu quero ter você comigo aqui. Quero encontrar, entregar os meus caminhos, minha vida. Nosso príncipe da paz e descansar. Sou ovelha nos teus pastos vertejante. Pai da eternidade, Deus te abençoar. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nosso príncipe da eternidade, Deus te abençoar. Nosso príncipe da paz e descansar. Sou ovelha nos teus pastos vertejante. O Senhor é o meu pastor. Quero encontrar, entregar os meus caminhos. A minha vida, nosso príncipe da paz. Descansar, descansar. Nos teus pastos vertejante, meu Senhor. O Senhor é o meu pastor. 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 Sabe, não. Minha vida inteira está desmoronando. Mas eu estou começando a sentir paz. Eu não consigo explicar. Acabou a culpa. Acabou o medo. Eu realmente entreguei tudo a Ele. E de uma maneira que eu nunca, nunca fiz antes. Eu sinto como se o próprio Deus estivesse me abraçando. E como se eu fosse o seu único filho. Eu sei muito bem como é. Simão. Será que um dia eu veremos? Quem? Como quem? O Messias. Não tem nada nesse mundo que eu gostaria de ver mais. Eu sonho com isso desde que eu era pequeno. É meu sonho. Eu sei que as dificuldades e as desilusões da minha vida me fizeram desacreditar. Eu perdi toda a minha fé. Mas hoje, é como se voltasse toda aquela certeza que eu tinha quando eu era criança. Será que Ele vai ser grande? Será que Ele nos libertará do poder de Roma? Sinceramente, eu não sei. Quando nós lemos nas Escrituras, nós vemos Deus agindo sempre de forma tão inesperada. Ele não é nada convencional. É verdade. Mas sabe, eu... Eu acho que Ele vai nos surpreender. Oh! Não tenho medo. Simão. Noa. Eu fui escolhido por Deus para trazer aos homens a maior de todas as notícias. Mas... descobri que... que nem todos estão esperando por ela. Então, finalmente, eu encontrei vocês aqui conversando sobre o Messias. Os céus estão em grande festa. A maior prova de amor se realizou. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês. O Messias. O Senhor. O Messias. nasceu? Nasceu? O amor de Deus por vocês é infinito. Ele deixou o seu trono e agora vive entre os homens. E onde Ele está? Essa será a prova. Vocês encontrarão a criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Vão até Ele e contemplem todo o poder dos céus naquele frágil bebê. Ele escolheu livremente renunciar à glória dos céus e se transformar em um de vocês para reestabelecer o caminho entre Deus e os homens. Abram os olhos e vejam. O privilégio é todo de vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glória a Deus nas alturas Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus nas alturas O Senhor da eternidade, infinito em poder, o impensável vencer. Toda a glória é do céu, faz na terra viver Deus, Emmanuel, ele é honra, o poder e o louvor. Mas escolheu, mas descobriu o Seu amor. Hoje todo o universo, o mistério contemplou, todo o céu e toda a terra se calmou. O Senhor da eternidade, infinito em poder, o impensável vencer. Toda a glória, Deus do céu, faz na terra viver Deus, Emmanuel. Ele é honra, o poder e o louvor. Mas escolheu, mas sem sofrer o Seu amor. O invisível se fez ver, nisso está o amor. O invisível se fez ver, nisso está o amor. Vem libertação, prazer, Ele é redentor. O invisível se fez ver, nisso está o amor. Vem libertação, prazer, Ele é redentor. Vem libertação, prazer, Ele é redentor. Toda a glória, Deus do céu, a Deus do céu. Vem libertação, vive Deus, Emmanuel. Quem é honra, o poder e o louvor. Mas escolheu, mas fez sofrer o Seu amor. Mas escolheu, mas fez sofrer o Seu amor. Glória... Glória, 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 glória a Deus das alturas. Glória, glória, glória a Deus das alturas. Léia! Léia! Ah! Léia! O que aconteceu? Léia! Você não sabe o que aconteceu! O que aconteceu? Anjos! Anjos, Léia! Eles apareceram! Eles apareceram! Anjos, Léia! E ele... Nós tivemos medo! Mas ele disse, não tenha medo! E eles falaram com a gente! Eles cantaram! E eles voaram! Léia, foi maravilhoso! Eles nos... Inacreditável, Léia! Eles nos contaram que... O que eles contaram? Eles nos contaram... O que eles contaram? Que o Messias... O Messias... Nasceu! Nasceu? Sim, o Messias nasceu! Nasceu! É um bebê! Está numa manjedoura aqui! Aonde? Eu vou levar você! Até ele! Eu vou mostrar ele pra você! Vem! Agora? Agora? Sim, agora! Vamos! 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 Amém.